Fala galera, beleza? Aqui em Valeu Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS e galera, bora pra mais um Farming do Orgulho, conferir todos os eventos que chegou, pra você não perder nada, beleza? Começando aqui pelo check-in, bem padrãozinho, pegamos mais um ticket da Maeve, diamantes, né? Tickets e temos aqui o check-inzinho da Elisa padrão, tá? Top, né? Beleza, aqui temos diamante, um diamante, para ver se mandaram 30 diamantes pelo vacilo de ontem, mais um diamante pela extensão, tá? Esse aqui é do LR, do Melioda, isso, ok? Beleza. Muita coisa, muita coisa. 10 diamantes, legal, olha, vem diamantezinho pra nós, normalmente não vem. É tipo de RT ou algo do tipo assim, boa. E... Ah, é gruta, eu vou até fazer um vídeo sobre a gruta, tá? Mas enfim, mais três diamantes, tá? Muito bom, vários diamantes, vários prêmios aí pra gente. Bora começar logo com o óbvio, tá? Novo capítulo, eu ainda não fiz o capítulo 26, então não liberou pra mim, tá? Mas é só concluir o capítulo 26, que vai aparecer o capítulo 27, cara. Tem um modo história bem maneiro, aparece as formas do rei demônio. Mano, muito massa. Possivelmente eu vou fazer em live com vocês, não sei se hoje ou amanhã, mas eu vou fazer. Beleza? Continuando pelo painelzinho padrão, tá? Painelzinho, aqui tem o ticket do Ban, beleza? Mais alguns itens padrão. Tem esse ticket aqui, que também é bem importante, eu vou mostrar pra vocês, que é de um evento, tá? Tem esse item, que vai basicamente mandar um personagem pro level 90, sem utilizar nenhum recurso seu, tá? Então aproveite ele de uma forma interessante, de preferência com o personagem level 1, tá? Porque aí você tem mais valor, beleza? E é basicamente isso, bem padrão, como vocês já sabem, né? É só concluir, ó, use 10 bilhetes de presentes. Aí você vem aqui, você usa 10 bilhetes, tá? E é isso, aí a missão vai ser concluída lá em cima. E pegamos o Hulk de primeiro, vocês viram, cara? A sorte, tá? Ah não, são... Use 10 bilhetes da caixa de presente. Ué, salto o período do evento. Ué, eu não usei 10 não. Envi, eu acho que é 10 multi, né? Porque não contou. Enfim, é de boa, galera. É só utilizar aqui, aí vai pra próxima. Faz um bingo, você clica aqui, aí você vem pra cá e joga o bingo. Pá! E é tranquilo, tá? É bem padrão, vocês sabem como funciona, tá? Não tem muito segredo, não. Essas missões aqui são bem safes, tá? Continuando, temos aqui a conquista... Presentear e arrebatar, tá? Basicamente é aquelas bênçãos que a gente já sabe como funciona, tranquilo? O melhor, na minha opinião, é no level 3 e 4. Que vai, na verdade, nível 5 e 4, beleza? Que possivelmente vai ser na semana que vem que vai liberar aí. Eu particularmente gosto de comprar todos os itens inicialmente. Itens que são infinitos, até o fim de evento, beleza? E depois eu parto pros itens temporários ali, tá? Particularmente eu gosto de fazer assim, tá? Aqui, aumento de recompensa de patrulha. Top que vai dar mais ticket. Eu compro tudo, beleza? Eu sempre começo por eles e aí depois eu vou comprando os que eu vou precisando, tá? Lembrando que esse... Digamos que esses pontos vão se acumulando com o tempo, tá? Aqui, ó. Fica o valor... A quantidade de tempo que vai alcançar os pontos máximos, beleza? Continuando, temos o evento da Jump Box aqui, basicamente, tá? Tem muita coisa legal. Tem personagem de graça. 3, um freio de graça. Tem um ticket que você vai poder escolher entre essas personagens aqui, tá? Cara, muito top. Não tem muito o que falar, beleza? Só aproveita esse evento, farma esses tickets em todos os lugares que você conseguir. Não falha. Você vai ganhar um freiozão, mano. Pra quem não tem, vai ser muito da hora. Beleza? Eventozinho de bingo também vai meio que nessa mesma pegada. A diferença é que é tipo uma cartelinha padrão de bingo, tá? E tem várias recompensas envolvidas aí, tá? Tem muito desse ticket, tá, galera? Então, pô, vou farm em tudo. Ah, ali, onde é que eu farm o bilhete do bingo, tá? E se você vir aqui, ó, qualquer bilhete, qualquer coisa, é esse aqui é o do bingo. Então você clica, ó, vai aparecer aqui, batalha do chefe, mas morra, batalha do chefe de evento, tá? E é basicamente isso. Qualquer um ticket que você quiser farmar, esse aqui também, ó. É que esse aqui é um tipo de ticket do bingo diferente, tá? Esse aqui você pode escolher os números, esse aqui é o padrão mesmo, beleza? Então é só clicar e ver onde farma, é bem simples. É o boyzinho aqui, a boro, beleza? Lembrando que quando você faz 15 vezes, você ganha 5 diamantes. E tem ticket, SA, muita coisa envolvida aí, farm em tudo, beleza? Mano, é esse aqui que eu vou passar pra vocês, farm em tudo, tá? Carne misteriosa, é... Isso aqui, galera, é basicamente um food novo que você vai poder fazer. Vou até comprar uns aqui que a gente vai ver o que ele faz, beleza? Ali, quando a gente for cozinhar. Tranquilo. Continuando. Possivelmente na semana que vem já vamos ter uma torre, já tá basicamente aqui, né? Mostrando. Masmorra. Masmorrinha. Tá bufada essa masmorra, tá? Vou fazer com vocês aqui rapidinho. Basicamente tá dando 2 diamantes em vez de 1. Muito, muito bom. Tá? Ontem eu perdi, né? Teve aquela manutenção, cara. Aí eu fui dormir. Tava meio gripado. E aqui, papai, é 2 diamantes em vez de 1. Basicamente, ó. Só por matar esse bichinho flopado, ó. Vou matar. Já era. A gente já vaza aí. Pronto. Nice, nice. Bem de boa, bem de boa mesmo. 2 diamantes assim, papai. Pô, o cara fica até mal acostumado, ó. Muito bom, manos. Continuando. Vamos lá. Cara, muita coisa boa essa semana. Muita coisa boa. Muitos eventos mesmo. Bom, espero que geral tenha dado sorte aí. O bannerzão do brabo, né? Do brabo, no caso... Eu falei brabo, mas eu pensei nos canos, tá? Foi mal. Ai, ai. Continuando, meus manos. Só pra não... Né? Logo, a dicasinha extra. Nunca deixe chegar essas entradas aqui em 5. Tranquilo? Eventozinho de batalha bem padrãozinho do cálice, ó. Dois diamantes, façam, tá? Vamos voltar pra cá e continuar. Beleza, aqui também temos eventos de gravação da Merlin. Vai estar com desconto, vai estar mais barato. Beleza? Então faça aí. Ó. Bem da hora. Vai ter desconto em custo de gravação e em custo de remoção também. Tá? Temos a lojinha do King. Mano, essa lojinha aqui é muito maneira. Vários eventos da hora. Vamos ver aqui. Eu acho que é essa aqui. Isso. Eu sempre troco esses aqui, ó. Sempre a troca equivalente. Olha só agora... Mano, tá muito top isso. Deixa eu ver aqui. Troca equivalente também. Não dá pra trocar por material de relíquia, véi. Eu sempre gosto de comprar isso aqui. Vou comprar logo aqui. Logo ver esse material de relíquia aqui, cara. Tô com 2 mil, né? Lembrando que caso você compre todos desses, não vai dar pra comprar os outros, tá? É basicamente dividido. Beleza? Tenho certeza disso. Então tente comprar a que você precisa mais ou até mesmo, né? Caso você tenha uma mesma quantidade ali e vai utilizar da mesma forma. Vamos por exemplo, falta 60, né? 20 de cada, no caso, tá ligado? Uma calca que eu te dou aí. Bora ver aqui. Essa aqui a troca também é a mesma coisa, né? E o que é que é aqui? Troca menor. Bigorninha. Bora comprar também a bigorninha aqui. O pai é na de ferro. Enfim, depois eu vou ver qual é a melhor forma pra eu comprar aqui. Bom, galera. Bem que varia de conta pra conta. Pingente eu não aconselho, tá? Agora a gente tá utilizando bastante pra upar personagem. É um dos itens mais, né? Que a gente tá requerindo atualmente. Então eu não compro mais bigorna. Esse tipo de coisa eu guardo totalmente pra upar personagem, beleza? Mas aqui, dependendo do seu nível de farm, você já farmou um dia, né? Vale muito a pena, beleza? Então analisa aí o que vale a pena pra você ou não. Mas óbvio que prioridade é relíquia, tá? E beleza. Continuando aqui. Temos vários eventoszinhos aqui. Os hawks estão bufados. Continuação na fase principal de graça. Pontos de vigor, vilas abertas. Muita coisa maneira, galera. Super e ultra melhoria de herói. Manos, tá bem da hora, tá? Aqui tá móveis de aniversário de 4 anos de grande cross. Da hora. Bilhete de conclusão automática dobrado. De reciclar equipamento está aumentado. Mano, tá muito da hora. Vários buffzinhos aí bolados, beleza? Aqui, do Tube Box a gente já falou sobre. Hawk Pass tá padrão, beleza? Não mudou nada, tá de boa. E galera, temos esse evento da Luke Bag, tá? Basicamente, é caixa da sorte. Ou bolsa da sorte, enfim. Ó. Vou tentar aqui. É. Não foi dessa vez. Aqui tem chance de você pegar 25 diamantes, né? Mas como o pai é sortudo, pode dizer o contrário. Se lascamos. Mas enfim. Continuando. Tivemos outras melhorias muito da hora. Por exemplo, essa melhoria aqui de você upar o herói, tá ligado? De uma vez só. E o banho, ó. Tem no R aqui pra vocês verem. Já botei ele aqui, level 60, tá? Agora, basicamente, galera. É só quebrar o limite dele até o 100, ó. De uma vez, tá ligado? Sem precisar ficar indo e voltando. Então, eu vou quebrar aqui, ó. Botar o bicho no 100. Tá aí. Agora, basicamente, é só o pai. Só vir aqui e começar a meter o louco nos potes. Sem precisar ficar indo de um lado pro outro, tá ligado? Então, a minha cal é você fazer isso devagar assim, ó. Pra poder pegar ultra sucesso e tudo mais. Pra aproveitar mais seus potes e gastar menos ouro também, né? Gente, né? Enfim, vamos lá, ó. Aqui não demos sorte. Então, sempre deixa um pouquinho abaixo ali do que a gente pode oferecer. Boa! Pronto, level 100 já é o brabo. Agora é só vir aqui e despertar o bicho. E é isso, galera. Essa foi uma das melhores coisas que fizeram aí, né? Em melhoria. Muito de boa se você não tem que ficar vindo... Super despertar, cada cinco... Cinco levels, melhorar. Aí, super despertar, melhorar. É no saco, né? Vamos ser bem sinceros. Continuando. Temos um novo modo de jogo, tá? Que é o Arena de Heróis... De Heróis, na verdade. Arena de Heróis. E, galera, eu vou fazer um vídeo com vocês, tá? Vamos meter ele louco mesmo. Dá pra verificar a defesa, ver qual time a gente vai enfrentar, ó. Essa aqui é Lenda... E... Heróis. Da hora, da hora. Enfim, vou fazer aí um vídeo com vocês. Explicando tudinho como funciona. Pra quem não tá ligado. Essa mecânica de game que vai dar pra gente o modo lendário ali, tá? Essas moedas aqui pra ser mais exato, beleza? É, também temos o LV lendário, né? Até mudou o ícone dele. Cadê o boladão, boladão? Aqui, ó. Tá brilhando mesmo. O meu não estando... É... O boladão aqui já, né? Que é o modo lendário ali. Que da hora, galera. Que da hora. Detalhe, o bichinho é as 6 barra 6, viu? Também temos relíquias novas. Relíquias do Lost Vane e também da Dianne, beleza? Eu vou fazer hoje. Uma dos dois, eu não sei qual eu vou fazer ainda. Enfim, eu vou trazer vídeo testando pra vocês hoje ou amanhã, tá? E das duas relíquias. Tanto a do Lost Vane quanto a da Dianne. Deixa eu procurar a Dianne safadinha aqui. Aqui é a Dianne Festival, ela mesmo. Beleza? Também tudo no Nidrog, tá, galera? Infelizmente, pra quem não consegue parmar ainda. E não menos importante, né, meus manos? Temos aqui o banner do Ban. Com vários festivais. Já fiz vídeo sobre isso. Já fiz zooms. Então, só pra dar aquela relembrada pra vocês, tá? E é isso. Temos o banêzinho aqui da Maeve. E ainda temos esse aqui que ainda tá na finalização, né? Lembrando que vai chegar até 420. E quando estiver chegando perto, eu vou fazer um vídeo aí pra vocês. Bem interessante, tá? Enfim. Acredito que é isso, tá? De eventos. Aqui padrãozinho. Final boss a gente já sabe que tem. Bora ver as roupinhas do Ban aqui na íntegra, né? Tem essa aqui de policial. Essa aqui, tipo... Deve uma cry. E... Essa aqui que tá feião esse cabelo, mano. A roupa tá até que legal, mas o cabelo, mano... Tá feião. Enfim. Continuando. Temos aqui lojinha de moeda, né? Padrão. Já fiz vídeo sobre se vale a pena não gastar seus diamantes aqui. Dei minha opinião pra vocês, tá? Continuando. Temos lojinha de moeda padrão. Eu não gosto de comprar nada daqui. Sempre compro só quando tá com desconto. Melásculo é uma boa aquisição. Hoje em dia, talvez nem seja tanto assim, tá? Essa loja tá bem atrasada e desatualizada, galera. Enfim. Melhor guardar essas moedas mesmo. Moeda de ouro. Eu só gosto de comprar isso aqui. Tá? Quando eu tô no desespero, eu compro pingente também. Moeda de prata. Só pote de vigor, tá? Só pote de vigor. E moeda de amizade. Compre tudo disso aqui pra você que estiver farmando bastante pingente. Ticket pra você que estiver rushando PVP. E também quando estiver com pouca moeda de prata, compre potes, tá? E vai dar uma força aí pra dar aquela acumulada em moeda de prata de novo. Beleza? E é basicamente isso, galera. Muitos eventos aí pra gente, tá? Possivelmente vai sair um vídeo já já do novo modo de jogo. Também se pá do modo história, porque o modo história não tá fácil de você fazer, tá ligado? É fazer os bichos lá. Tá realmente complicado o Zelda e o Rei Demônio. Então se pá, vai sair um vídeo sobre ensinando como passar, qual comp utilizar, como fazer e tudo mais. Tranquilo? Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal, deixa aquele like pra me fortalecer. Um abraço, galera. E até o próximo vídeo. Fui!